Após levar um não de Isadora para a confecção do seu vestido de casamento, Úrsula resolverá se vingar da jovem fazendo um churrasco do pobre do danado, mas a vilã se arrependerá amargamente de tamanha maldade. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, pronta para dar um golpe na tecelagem tropical, Úrsula dará o seu próximo passo, marcando a data do seu casamento com Eugênio, e é claro que a vilã vai querer ser a noiva mais bonita de todos os tempos. Para tal feito, Úrsula resolverá pedir a ajuda de Isadora, praticamente implorando para que a modista faça um vestido de noiva para ela. Porém, sabendo bem quem é a baranga e também que sua mãe ama Eugênio, Isadora vai recusar a confeccionar o tal vestido, o que, claro, causará a ira de Úrsula. A bruxa, muito vingativa, resolverá acertar Isadora onde mais dói. Ela não vai fazer o vestido, é? Pois bem, já que é assim, eu vou tirar dessa nojentinha o que eu coloquei nas mãos dela. Eu vou fazer churrasquinho daquele cachorro pulguento e faço questão de comer. Ah, Isadora, você não perde por esperar, você não perde por esperar, sua nojentinha. Vai dizer a vilã, que já adianta o que quebrará a cara, já que o que vai parar no seu bucho será outra coisa. Tudo poderá acontecer quando o Úrsula comemorar o resultado das suas últimas tramóias com Joaquim. Ah, meu filho, está tudo saindo tão bem, melhor que a encomenda, tão bem mesmo. Logo, logo, a tecelagem tropical será minha. Eu só preciso agora me casar com Eugênio. E preciso fazer isso o quanto antes, antes que a sonsa da Violeta se assanhe para cima dele de novo. Joaquim então fala É, mamãe, pelo menos alguém nessa casa tinha que ter sorte na vida, não é mesmo? Úrsula, percebendo a expressão de tristeza em Joaquim, fala Não me diga que está chorando as pitangas pela Isadora de novo, meu filho. Pelo amor de Deus! Joaquim então diz Meu homo Isadora, mãe. Será que você não entende isso? E agora ela está lá de novo com o Gabiru? A vilanesca então responde Entender eu entendo, meu filho. Mas o foco agora é outro. Teremos a tecelagem nas nossas mãos, filho. Esquece a Isadora. Quer dizer, ela parou com o rebeldismo, não parou? Joaquim diz que sim. Mas pergunta E o que uma coisa tem a ver com a outra, Úrsula? A bruxa responde Perfeito Se a Isadora está de volta ao seu estilo doce, com certeza é a melhor pessoa para confeccionar o meu vestido de noiva. Ah, eu quero um vestido incrível. Meu casamento com o Eugênio vai ser do balacobaco. Quero estampar a primeira página dos jornais. Joaquim fala que não sabe se a Isadora vai aceitar fazer o vestido ou não. Mas Úrsula fala Ah, e por que não aceitaria? Porque não está mais de romance com você? Joaquim, por favor. Eu vi aquela menina crescer. Duvido que a Isadora vai me negar esse pedido. Mas é aí que a Úrsula se engana. Pois Isadora vai sim dizer não para a Megera. A campainha da casa grande toca. E Violeta se assusta. Ao perceber que se trata justamente de Úrsula. Úrsula? Você por aqui? Aconteceu alguma coisa com o Eugênio? Úrsula dá uma risada e fala Não, imagina. O Eugênio está ótimo, querida. Não só o Eugênio. Nós estamos. Tanto que marcamos a data do casamento. Violeta engole seco e questiona. E veio aqui me convidar? É isso? Úrsula responde. Mas é claro que não. Não que eu e o Eugênio não vamos convidá-la. Você e sua família, é claro. Mas faremos isso de uma maneira mais formal. Afinal, nosso casamento vai ser do balacubaco. O que me trouxe aqui foi sim o meu casamento. Mas eu quero mesmo é falar com a Dorinha. Ela está? Violeta fica sem entender nada e questiona. Com a Dorinha? O que a minha filha tem a ver com o seu casamento? Úrsula sorri e fala. Ela vai confeccionar o meu vestido. Imagina eu com o vestido de Dalva Miranda estampando a primeira página do Jornal de Campos. Antes que Violeta possa dizer qualquer coisa, Dorinha aparece. Úrsula então se aproxima da jovem e fala. Isadora, querida, que bom te ver. Eu vim aqui justamente falar com você. Eu tenho uma surpresa. Isadora olha estranho para a vilã e questiona. Uma surpresa? Para mim? Como assim, Úrsula? Antes que Úrsula diga qualquer coisa, Violeta, ainda cabisbaixa, fala. Minha filha, a Úrsula veio até aqui porque ela quer te fazer um convite. Úrsula, por sua vez, diz. Não, um convite não. É uma intimação. Uma intimação para você mostrar o seu talento no próximo evento da Alta Cúpula de Campos. Isadora diz que não está sabendo de evento nenhum. E Úrsula fala. É que é uma surpresa. Dorinha, minha querida, acabei de falar com a sua mãe. Eu e o Eugênio vamos trocar alianças. Vamos nos casar. Finalmente marcamos a data. Isadora dá um sorriso forçado e fala. Ah, sim. Meus parabéns, Úrsula. Úrsula, muito alegre, vibra de emoção. Parabéns para nós. Para nós, Dorinha. Afinal, como já te disse antes, você também vai ser uma das estrelas desse evento. Isadora diz que não está entendendo nada. E Violeta fala. Seja direta, Úrsula. Minha filha, a Úrsula veio aqui propor que você confeccione o vestido dela. O vestido de noiva. Úrsula completa. Propor não. Eu vim convocar. Eu não aceito meu vestido sendo confeccionado por ninguém que não seja você, Dorinha. Bom, amanhã eu já vou vir aqui para você me medir, tá? E também a gente, antes que Úrsula termine, Isadora fala. Pode parar, Úrsula. Eu não disse em momento algum que vou confeccionar o seu vestido. Úrsula fica com cara de tacho. E Violeta olha a cena tentando esconder a felicidade. Úrsula então fala. Realmente, Dorinha. Você não me disse. Sei como é uma moça muito ocupada. Mas não negaria se favorou uma grande amiga como eu. Afinal, eu já fui a sua sogrinha, né? Talvez possa até vir a ser de novo. Isadora então olha para Úrsula e manda a Real. Olha, Úrsula. Minha vida está muito corrida. Eu voltei para a tecelagem. Estou trabalhando no vestido para a dona Darcy Vargas. Eu tenho que recuperar a minha imagem. Úrsula insiste. Ah, mas, Dorinha. Você é muito esperta e eficaz. Eu tenho certeza que você vai conseguir arrumar um tempo. Um tempo precioso para o meu vestido de noiva. Eu não aceito não como resposta, viu? Isadora então fala. Pois vai ter que aceitar. Realmente não dá, Úrsula. Agora, se me dá licença, eu tenho muito o que fazer. Mamãe, pode me ajudar a cortar um tecido? Violeta sorri e fala. Claro, minha filha. Claro. Tua sorte indo atrás do vestido, Úrsula. No Rio de Janeiro tem uns maravilhosos. Não gosta de ir lá? Então, lá você vai encontrar. Até mais. Úrsula fica calada, bufando de ódio. Logo em seguida, Danado aparece e morde a perna da ordinária. E grita. Ah, cachorro miserável. Isadora vê tudo e chama seu amigo. Danado, Danado, que coisa feia. Vem cá. Desculpa, viu, Úrsula. A vilã responde. Não precisa se desculpar, não. Eu já vi que não sou bem-vinda nessa casa. E mesmo pelo cachorro. Nesse momento, Manuela, que estava de olho na conversa, aparece dizendo. E não é mesmo. Todos olham pra ela, inclusive Danado. E a irmã de Augusta responde. Ah, nem adianta me olharem com essa cara, não. Vocês sabem que eu falo mesmo. Comigo não tem lorota. Agora, Úrsula, então, vai embora bufando. Dai-me paciência. Dai-me paciência. Danado, pula no colo de Isadora e corre até a porta. Onde, vendo Úrsula de longe, late. Buf, 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 buf. Úrsula observa o cachorro e fala. Ela não vai fazer o meu vestido? Pois bem, já que é assim, eu vou tirar dessa nojentinha o que eu coloquei nas mãos dela. Eu vou fazer churrasquinho desse cachorro pulguento e faço questão de comer. Ah, Isadora, você não perde por esperar. Enquanto isso, no quarto de Isadora, Violeta pergunta. Então, minha filha, que tecido você quer que eu lhe ajude a cortar? Isadora fala. Tecido nenhum, mamãe. Foi só uma desculpa pra tirar aquela sonsa da Úrsula daqui. Já pensou pedir que eu costurasse o vestido dela? Mas é claro que fez isso só pra te atingir. Mãe, eu entendo que você amou Eugênio. Eu jamais, jamais faria isso. Violeta lamenta enquanto abraça a filha. Um amor impossível, minha filha. Um amor impossível. Na casa de Eugênio, Úrsula se certifica de que o homem não está lá. E começa a gritar por Joaquim. Joaquim, Joaquim, vem aqui agora, meu filho. O paspalho pergunta à mãe o que está acontecendo. E ela fala. Lembra do cachorro que eu pedi anos atrás que você pudesse resgatar pra Isadora? Joaquim responde. E tem como esquecer? É o danado. A Adorinha ama aquele cachorro. Úrsula, muito nervosa, fala. Pois bem, eu quero que pegue ele de volta. E ainda hoje, hein? Joaquim questiona. Como assim pegar o danado, mãe? Pra que fazer isso? A vingativa responde. A vagabunda da sua ex-noiva aceitou fazer o meu vestido. Pegue o cachorro. Isadora não quis ser minha amiga, pois agora será minha inimiga. Joaquim não gosta nada, nada do tom da mãe. E pergunta o que ela vai fazer com o danado. Úrsula responde. Churrasco. O mimado arregala os olhos e fala. Úrsula, você está maluca? Fazer churrasco do pobre cachorro? Você só pode estar de brincadeira. Eu não vou participar disso não, hein? Não quero ver a Adorinha sofrer. Úrsula se aproxima de Joaquim e fala muito nervosa. Escuta aqui, eu estou falando muito sério. De que lado você está? Do meu ou do dela? Deixa de ser frouxo, Joaquim. Anda, vai, pega o cachorro. Hoje teremos churrasco de danado. Ei, calma aí que o vídeo ainda não acabou não, hein? E se você quiser saber como é que a Úrsula vai acabar se lascando bonito nessa história, é só ficar comigo até o final desse vídeo. E convenhamos, né? Não custa nada ficar comigo até o final do vídeo, não é mesmo? Você não está se divertindo? Eu também estou. Então vai, fica comigo e a gente se diverte junto. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, na sua opinião, quem é pior? A Úrsula ou o Joaquim? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo. Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Elisete comentou. Com certeza a Heloísa deve ficar com o Leônidas. Eu sou de Porangatu, Goiás, e sou sua fã. Que Deus te abençoe grandemente. Poxa, muito obrigado, Elisete. Fico muito feliz que você seja minha fã. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu comentário, e um grande abraço pra você, hein? E agora voltando pra nossa história, no jardim da casa de Isadora, Danado está brincando, correndo atrás de uma borboleta, quando Joaquim chega e fala Danado, Danadinho, vem aqui, vem, vem, vem. O cachorro late e rosna pra Joaquim. Percebendo que o vilão não quer coisa boa com ele, não. Joaquim, por sua vez, pega um saco e consegue colocar o pobre do Danado lá dentro. Ele, então, leva o cachorro pra sua mãe, que vibra de emoção com o feito. Alguém te viu? Joaquim avisa. Não, 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 ninguém. Mas esse infeliz quase me mordeu. Úrsula, então fala. Agora é por minha conta. Pode cuidar dos seus afazeres. Eu preparo o churrasco. Joaquim questiona. A senhora vai, vai. Úrsula responde. Mas é claro que não. Eu sei de uma pessoa que faz isso. Eu vou levá-lo lá. Mas mais tarde eu faço questão de provar e mandar o restante pra Isadora. Joaquim fica com medo da mãe, que sai segurando o saco com o Danado dentro. Ela leva o saco até um açougueiro pilantra da cidade, mas não percebe quando Davi vê a cena de longe. Ué, o que é Úrsula? O que é que está fazendo com o saco na mão? Parece ter algo ali dentro. Serão galinhas? Enfim, não importa. Davi então compra umas flores e leva até a casa de Dorinha. Mas encontra a namorada muito preocupada. O que foi, meu amor? O que é que houve? Isadora explica. O danado, Rafael. O danado sumiu. Davi então fala. Ah, Dorinha. Isso não é motivo de preocupação. Ele deve estar brincando na rua. Já já ele volta. Mas Isadora explica. Não, ele não vai na rua. O máximo que o danado vai é até o jardim. Mas eu já procurei por todos os lugares. Ele não está lá. Davi tenta acalmar a amada. Calma, Dorinha. Calma. Nós vamos encontrá-lo. Todos se envolvem na busca pelo danado. Menos o Matias. E fala. Ah, aquele pulguento sumiu? Já era sem tempo. Davi então pergunta para Manuela. Alguém diferente apareceu aqui hoje? O danado pode ter seguido alguém. Cachorros são assim, né? Manuela responde. Ah, a única que apareceu aqui hoje foi aquela rabugenta da Úrsula. Mas o danado jamais iria atrás daquela lá. A não ser que aquela bruxa tenha levado o danado para fazer um churrasco. Isadora faz cara de espanto e nojo ao mesmo tempo. E diz. Que horror, Manuela. Como pode pensar algo assim? Manuela responde. Ah, mas aquela lá não presta. Eu não duvido de nada não, viu? E vocês sabem que eu falo mesmo. Comigo não tem lorota. Então que Davi se lembra da cena que viu antes de chegar na casa de Dorinha. Úrsula com um saco que parecia se mexer. Davi puxa Isadora para um canto e fala. Isadora, a gente precisa ir o mais rápido possível. Isadora fica sem entender e Davi fala. Eu acho que eu sei onde o danado está. Só não sei se ele ainda está inteiro. Isadora fica assustada e Davi diz. Olha, talvez a Manuela esteja certa. Vem comigo, vem logo, vamos. Isadora, mesmo sem entender nada, vai junto do amado. Eles chegam no açougue e já vão correndo até os fundos. O açougueiro berra. Epa, 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 peraí, peraí, não pode entrar aqui não. Eu vou chamar a polícia, hein? Davi, encontrando o danado, fala. Chama, chama, eu quero ver sua explicação para isso aqui. Já Isadora se emociona ao achar o seu cachorro. Ela desprende ele e o danado pula no seu colo, latindo todo feliz. Enquanto Davi continua a confrontar o açougueiro. Madonna que deixou isso aqui. Eu não tenho culpa de nada não, hein? Davi se aproxima do salafrário e diz. Eu deveria chamar a polícia. Mas eu tenho uma ideia melhor. Isadora questiona. Como assim ideia melhor, Rafael? Esse monstro ia fazer churrasco do danado amando da Úrsula. Meu Deus do céu. Davi sorri e fala. Por isso mesmo, ainda vai ter churrasco hoje. Mas um pouco diferente. Na próxima cena, Davi, junto de Isadora e danado, obrigam o açougueiro a entrar em um bueiro e pegar uma ratazana enorme, a qual o bandido faz um churrasco e corta em cubinhos. Isadora e Davi ficam escondidos quando Úrsula, um pouco depois, chega. Então, o serviço já está pronto? O açougueiro entrega o prato com a ratazana em cubos e Úrsula, estranhando, questiona. Só isso? O bandido fala. Só as melhores partes para a madame, é claro. Úrsula, nojenta, come e fala. E não é que está gostoso mesmo? Porém, logo que sai do açougue, ela vê Isadora passeando com o danado e Davi. Ela volta correndo para o açougue, onde vem a cabeça de uma ratazana e o rabo jogados em um canto e grita. Não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, pois ele está cheio de novidades. Tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal e só assim você não perde nada que eu trago exclusivamente só aqui para você com muito amor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até amanhã.